...comissão de legislação, justiça, finanças, orçamento, mais conta e redação. Redação final, projeto de lei 30, suma, dispõe-se do programa de apoio à geração de emprego para jovens e da auto-previdência. Artigo 1º. Fica instituído, através do Poder Executivo, o programa de apoio à geração de emprego para jovens no município de Poregatú. Parágrafo 1º. Considera os jovens pessoas com idade de 15 a 29 anos de idade, de acordo com a Lei Federal 12.852, de 5 de agosto de 2013, que institui o Estatuto Brasil-Ecluso. Artigo 2º. O programa é destinado a incentivar a geração de emprego para a população jovem do município, tendo como principais objetivos 1º. Ser um instrumento efetivo na diminuição de taxas de desemprego da juventude. 2º. Ir ao encontro às necessidades da juventude, construindo políticas públicas de geração de emprego e renda. 3º. Gerar condições de empregabilidade, desenvolver aptidões para preparar e encaminhar o jovem ao primeiro emprego. 4º. Garantir o acesso à frequência obrigatória ao aprendizado escolar e atividades combatíveis com o seu desenvolvimento. 5º. Incentivar as empresas estabelecidas no município a oferecer vagas para estados e propiciar contratos de primeiro emprego. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer ou ampliar prioritariamente os estados numerados de jovens participantes deste programa dentro de serviço público municipal, dando condições de aprendizado. Artigo 4º. O Poder Executivo poderá firmar parcerias, celebrar contratos e convênios, quantidades, empresas, instituições, órgãos e governos e fundos da ação para desenvolvimento de projetos e atividades voltados para a execução deste programa de apoio à geração de emprego. 1º. Os convênios com a empresa e a iniciativa privada serão em um período de seis meses a um ano, renováveis por igual período. Parágrafo 2º. As empresas parceiras se compreenderão a oferecer um determinado nome levado para empregos ou estados numerados a jovens de 16 a 29 anos, residentes deste município, dando prioridade aos jovens em seu primeiro emprego. Artigo 15º. O Poder Executivo fica autorizado a conceder os benefícios fiscais a empresas que mantiveram em seu quadro funcionário no mínimo 20% para trabalhadores jovens. Parágrafo 1º. As empresas que forem, de qualquer forma, beneficiadas com a injeção de imposto ou doação de terrenos pela administração municipal, deverão reservar 20% de seu quadro de funcionários para trabalhadores jovens. Artigo 6º. O Poder Executivo criará um símbolo de identificação às empresas participantes deste programa, de geração de empresas e dará ampla diluição das parcerias para conhecimento da população e estímulo ao número cada vez maior de adesões. Artigo 7º. Resta além de vigor na data de sua publicação, recolhendo disposições em Godag. Os vereadores favoráveis à redação, que não permaneçam, faz com o Godag se levante. Declaro aprovado por unanimidade. Como não há mais matéria para o presente período, declaro esse reto aberto de explicações pessoais com a palavra do vereador Otacílio Pereira Júnior, vereador Ninho.